Oi pessoal, eu sou o Rony, sejam muito bem-vindos ao canal Topia Rocha. Hoje é o terceiro episódio da série Contando a História. E hoje eu vou trazer para vocês a história do cantor que interpreta as mais diversas canções. Ele é considerado um fenômeno da música baiana. O nome dele é Pablo, a voz romântica. Então roda esse vídeo aí. Essa é a história de Agenô Apolinário dos Santos Neto. Nasceu em 14 de outubro de 1985. Na cidade de Candeias, Bahia. Começou a cantar aos 6 anos de idade. Acostumado a cantar com seu pai, o seresteiro Agenô Apolinário, o Bico de Ouro, o cantor na época também era conhecido como Agenô. O nome Pablo foi sugestão de um tenente que o ouviu cantando e falou que aquele nome precisava mudar, que Noquinha não seria nome de artista. A partir daí nascia o nome artístico Pablo. Pouco depois do seu batismo, sua família se mudou para a cidade de Lagarto, em Sergipe. Mas um tempo depois, aos 12 anos, Pablo pediu aos pais para visitar os parentes na cidade e não voltou mais. Em Candeias, vendeu picolé, carregou feira, fez de tudo um pouco, até que montou uma dupla com o tecladista Gilson. Em 2000, Gilson iria se mudar para São Paulo, acabando com uma dupla. Pablo passou por momentos difíceis, mas ele não desistiu. Mas o destino preparou algo muito melhor para o cantor e que mudaria para sempre a sua vida. Por coincidência, no show de despedida do Gilson, outra banda, Asas Livres, se despedia também do seu atual vocalista, o Lauro Brasil. Aos 15 anos, recebeu o convite para ser vocalista da banda Asas Livres, ao lado de Jailto Barbosa. Devido à expressão cantada e utilizada em shows como A Rocha, A Rocha O Nó, nasceu o ritmo proveniente da Seresta, influenciado pela música brega, a partir dali, denominado A Rocha. Antes de lançar o CD Vol. 1, a banda realizou a gravação de um CD ao vivo, em ritmo de Seresta, que foi o maior sucesso. A partir daí, veio o CD Vol. 1, lançado pela Pato Discos, que emplacou hits como Tudo Azul, Cristina e entre outros sucessos. E foi aí que tudo começou. No CD Vol. 2, a banda ganhou o reforço do vocalista Nelsinho Falcão. Em 2003, Pablo foi convidado para ser sócio do Grupo A Rocha, com seu parceiro musical Nelsinho. No mesmo ano, o grupo recebeu o convite para participar do Domingão do Faustão. E no mesmo dia, a Rede Globo emendaria no programa Fantástico uma super matéria, em que na época a mídia intitulava o Ritmo A Rocha como a nova mania e nova onda nacional. No Grupo A Rocha, foram cinco CDs lançados, em Ritmo de A Rocha, em Ritmo de Brega, em Ritmo de Boleros com Dendê. Em 2005, o grupo lançou o DVD gravado em Salvador, com o título Grupo A Rocha, de Asas Novas, da Bahia para o Mundo, ainda com a formação com Nelsinho. Quatro anos depois de sucesso, o projeto se transforma em Pablo e Grupo A Rocha. A partir daí, o DVD gravado anteriormente em 2005 passa para uma reedição, com a inclusão de músicas inéditas e uma nova roupagem de capa apenas com a imagem do artista, totalizando a quantidade de quatro CDs lançados, um DVD gravado em Más de Deus, um DVD gravado em Salvador e aquele primeiro DVD reeditado. Em 2010, já com dez anos de bagagem, o cantor inicia sua carreira solo. O cantor criou a G Produções e se lançou como Pablo, a voz romântica. No mesmo ano, lançou o CD Vol. 1, que dava um novo start na sua carreira. O CD apresenta sucessos como Baby, A Casa ao Lado, Aqui é o Seu Lugar, já com o selo da G Produções. O cantor, que é fã assumido da dupla Zezé de Camargo e Luciano, não esconde de ninguém que a dupla é fonte de inspiração para o seu trabalho. Em 2011, o cantor lança mais um DVD comemorativo aos seus dez anos de carreira. Em 2012, lança o CD Vol. 2 em carreira solo, que inclui sucessos como Pecado de Amor, Casa Vazia, Jogo Sedução e Me Liga Beijo Tchau. O CD Vol. 3, lançado em 2013, iria dar uma nova proporção ao trabalho do cantor. Canções como Quase Me Chamou de Amor, Tudo ou Nada, Tomara, Mas foi a música Fui Fiel que passou a fazer parte de grandes repertórios e até mesmo ser regravado por grandes artistas como Gustavo Lima e cantadas em shows como o da Ivete Sangalo. A canção também ganhou o selo da Som Livre, que é a sua atual gravadora. Em 2013, Fábio lançou um DVD com participações de artistas já consagrados, como a Daniela Mercury, Cláudia Leite, Tatal, Gabi Amarantes, Fátima Leão, Aline Rosa e Marcos Antônio. O DVD tem título de A Rocha Brasil. Em 2014, nasceria mais um hit, Porque Homem Não Chora. A canção virou até tema de novela da Globo. O DVD também conta com a música Bilu Bilu, Vingança de Amor, com a participação da Ivete Sangalo, Tá Fazendo Falta com a Solange Almeida. Esse CD tem o título de É Só Dizer Que Sim. Colocou o trabalho do artista mais uma vez em foco. Em 2015, mais um CD foi lançado. No mesmo ano, a faixa também Chora Não Bebê ganhou o feat pra lá de especial, com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Já em 2016, no CD Novo Passo, o destaque para a canção Fala a Verdade pra Ele, Desapeguei, Filmes e Histórias. A faixa Seria um Sonho ganhou o feat especial do Tiaguinho e a faixa Volta ganhou o feat especial de Bruno e Marrone. Em 2018, mais um DVD lançado. Uma pegada mais sertaneja, mas sem deixar de lado o bom e o autêntico Arrocha. Esse DVD tem como título Pabllo e Amigos no Boteco, com a participação da Roberta Miranda, Marcos Ibellucci, Henrique e Diego e do Luciano, que faz dupla com Zezé de Camargo. Com os avanços da tecnologia e o surgimento das novas plataformas digitais, o cantor passa a adotar o sistema de EPs. Em 2018, vira mais um hit. E a IB foi lançada às vésperas dos dias dos namorados, que entra de vez na era digital. Pabllo também evoluiu. Em 2019, o EP Meu Coração contém quatro faixas, com cicatrizes na alma, prego e martelo, viver de fachada e fake news. 20 anos depois de estourar o hit Uma Rocha, os seus criadores, Pabllo e Jailton, fazem um show histórico em Salvador. Pabllo e Asas Livres Retro. Asas Livres foi uma grande escola para o cantor, e isso ele não esconde em nenhuma de suas entrevistas. Foi um encontro histórico, comemorativo, a partir dali nasceu um CD e DVD, uma espécie de projeto paralelo. Com um sucesso inegável, o baiano chega ao décimo disco da sua carreira, com o lançamento do álbum Mega Sena. O artista estava em estúdio desde o final do ano de 2019. Reservou esse tempo para se dedicar às canções inéditas, que trazem no seu novo álbum. O décimo CD repete as especialidades do Pabllo. Compaixão, desencontro e o sofrimento da perda, Pabllo continua a cantar cada tipo de namoro, romance, desejo e aventura. Para cantar cada sentimento vivido por seus ouvintes em melodias, ele veste seu personagem. Considerado pelo público como o rei da sofrência, o cantor continua a colecionar fãs pelo Brasil, e não é à toa que é um fenômeno precoce. É um dos maiores nomes do Arrocha na Bahia. Carrega uma equipe com mais de 30 profissionais em seus shows, e ainda encontra tempo para se revezar com o papel de paisão. Casado desde os 14 anos de idade com a Adriele, já vendeu milhões de CDs e DVDs, somam-se duas décadas de sucesso. E essa foi a história de Pabllo, a voz romântica. E aí pessoal, gostaram da história? Se gostou, curte o vídeo, deixe seu comentário, se inscreve, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e se inscreve no canal também, tá certo? Até a próxima história, tchau, tchau!